Restaurante Pedra Azul Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão, pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fânzeres Gondomar na rua 25 de Abril com o telefone 22480 0480. Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre Companhia. A questão de hoje é a seguinte, em qual destes desportos se utiliza uma raquete? Será que é no Squash? Será que é no Cricket? Será que é no Lacrosse? Ou será que é no Polo? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica seja saudável. Participe, conte consigo. A resposta correta é Squash. O Squash é um jogo que advém do ténis e por isso é jogado com raquetes e uma bola. No Squash existe um campo em que existem dois jogadores ou quatro se o jogo for em dupla, em que cada jogador terá de bater a bola contra uma parede de forma alternada. A bola só poderá bater no chão uma vez. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente para a semana para um quem sabe mais. Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até para a semana e bom fim de semana. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops. Entre outros serviços. Seja saudável. Seja saudável. Na Rua de Gentios. Loja 12. Sobrosa Paredes. Telefone. 9191-916-8825. 9191-916-8825. 9191-916-8825. Suplementação natural. E pode ainda efetuar por marcação uma ressonância quântica magnética. Venha visitar-nos. Esperamos por si. Se a saúde é o maior bem que temos na vida. Então, marque a sua consulta na Suíça ZP. De Zezinha Peniche. Medicina natural. Em Weinfelden. No Cantão de Turgau, na Suíça. Ressonância quântica magnética para controlar todos os órgãos do seu corpo. Nutrição específica. Suplementos naturais. Hidrodetox. Entre outros serviços. Clínica Suíça ZP. Em Weinfelden. No Cantão de Turgau, na Suíça. Telefone para marcações. 0041-786-539-952. Clínica Suíça ZP. De Zezinha Peniche. Médica naturista. Há mais de 10 anos. MédicaNISza. Médica Né. haltную lunas. Flú桩 de Turgau. Obrigado.